É inútil você se esconder, Isabela. Cedo ou tarde, você vai fazer esse exame na minha presença. Dessa vez, você não vai escapar. Carlos, que urgência é essa? Como é que foi com a Isabela? Felipe, eu peço, por favor. O quê? O que acabou de ouvir não é pra comentar de jeito nenhum com ninguém. Mas por quê? Não me pergunte por quê, só não fala nada pra ninguém. Não, não, não. Tá, tudo bem. Por favor, Felipe. Não se preocupe. Olha, eu imagino o rolo que você tá se metendo, mas eu não vou falar nada pra ninguém, tá bom? Obrigado, Felipe. Só isso? Só, só isso, por favor. Tá bom, eu já vou. Eu tenho coisa pra fazer. Não se preocupe. Não vou falar nada. Doutor Carlos, é para os senhores, envelope. Obrigado, Graziella. Com licença. Toda. Ah, é a minha passagem. Eu nem consigo imaginar a cara da Fernanda quando... ver que eu cumpri a minha promessa de estar com ela nessa viagem. Pois é, eu vou viajar. Isso, eu vou viajar. Eu não acirá. Eu não acirá. Amém. A Lupe não está. Teve que ir fazer uma diligência. Volta mais tarde. Bom, eu acho que posso acertar com você, não é? Já que é assistente da presidência. O que você quer, Pedro? Eu trouxe o orçamento do trabalho solicitado pela dona Marisa. Deixa aí em cima da mesa. Não, não, não. Você tem que receber, assinar e carimbar. Já que é você quem vai supervisionar quando a Lupe não estiver, tem que revisar. Ah, eu só peço que, por favor, agilize para me pagarem o adiantamento. A não ser que você pretenda que eu trabalhe de graça, não é? Eu não pretendo nada. Por mim, pode fazer o que tiver vontade. Inclusive, fazer de graça seu trabalho para a dona Marisa, porque são tão amigos. Ciúme? Você gostaria que fosse, né? Toma. Assina, por favor. Para de me incomodar, Pedro. Obrigado. O que você quer? Está faltando mais o quê? Nada. Bom, por enquanto, nada. Eu vou para casa. A Fernanda ficou de ligar quando chegasse. Você não vai mandar um recado? Não. Eu já me despedi dela. Ah, tá bom, tá bom. Tudo bem. Até logo. Muito trabalho, Amélia? Não, não. Eu apenas estava deixando para a Lupe o orçamento do jardineiro para fazer o cheque. E você está bem? Uhum. Olha, não pense que eu me esqueci que você e eu temos um compromisso marcado para hoje. Assim que você terminar o seu trabalho, eu venho te buscar e... Nós vamos. Combinado? Tá. Com licença, Amélia. Claro. Oi, pai. Como está tudo aí? Não, por aqui está tudo uma maravilha. Ai, você tinha que ver como esse lugar é maneiro. É outra coisa, é outra coisa, papai. Eu estou vendo um mar daqui bem azul, maravilhoso e... E tão corozinho, tão bom. Ai, eu estou tão emocionada. Olha a casinha. Mas eu liguei porque eu estou com muita saudade. E, claro, para você não ficar com tanta saudade. Aproveita bem, filha. Acontece que eu sinto sua falta, filha. Nunca tínhamos nos separado desde que você nasceu. Mas aproveita bem. Aproveita bem, divirta-se. Mas olha só, por favor, não se esqueça de ligar sempre, tá? Para eu saber onde você está e para onde você está indo. Claro, claro, claro que eu vou ligar. Mas olha só, se cuida e cuida bem da mamãe também, tá? Disseram que é temporada de baleias e que podemos ter alguma sorte e até conseguir ver algumas. Você já imaginou? Ai, nossa. Ai, papai. Tomara que um dia a gente possa fazer uma viagem assim juntos. A mamãe, você e eu. Te amo muito, paizinho. Muito, 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 muito. Mariana. Luiz. Doutor Monteiro, seja bem-vindo a esta casa. Seu Fernando. Me diga, que novidades o senhor tem sobre a minha filha Amélia? Lamentavelmente, as notícias que eu trago não são boas. Terá que esquecer a Amélia e a sua neta porque nunca vamos encontrá-las. Mamãe. Música Muito bem, meninas. Atenção. Eu preciso que façam uma fila para eu poder cadastrá-las e para pegarem as chaves dos seus quartos e também suas credenciais. Venham por este lado. Vamos. Adorei, é lindo aqui. Nossa. Oh, fecha a boca, senão vai entrar a mosca. Ai, Carol, coitadinha. Imagina como a filha do jardinheiro está se sentindo com tanto luxo. Não esqueçam. Ai, a filha está perdidinha. Que legal. Que lindo é isso aqui, meu Deus. Que lindo. Meu detetive, depois de perguntar muito e investigar, encontrou uma senhora que tinha informação sobre Amélia e a filha e ele a levou ao escritório. Por favor, vamos ao ponto, doutor. Doutor, por favor, ao ponto. Está bem, está bem. Seu Fernando, bom, essa senhora me confirmou que tinha alugado um quarto para Amélia quando ela estava grávida e que, ao dar à luz, devido à sua precária situação econômica que não permitia nem sequer alimentar a recém-nascida, se viu forçada a vendê-la por 10 mil dólares a um casal de estrangeiros. Como? Ela vendeu a minha neta? Não, 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 seu Fernando. Isso só pode ser uma mentira. O Pedro jamais teria permitido. Isso não é verdade.